Olá olá minha tropocuna, Carla Djamila conta o motivo de estar ausente das suas atividades, após ser questionada pelos admiradores a razão de estar ausente nas redes sociais e no programa ao qual faz parte na placa, a apresentadora Carla Djamila, contou neste sábado, 18, que recentemente sofreu um acidente de carro. Num vídeo partilhado nos stories do seu perfil do Instagram, Djamila explicou que sofreu um acidente, no último sábado, 11, a apresentadora fez saber, que por conta do embate, teve várias lesões pelo corpo, motivo que a levou a ausentar-se, para cuidar dos ferimentos, recebi muitas perguntas, vocês queriam saber o que eu tinha? Eu sofri um acidente de carro, no sábado, infelizmente fui contra uma árvore, por causa do embate, sofri várias lesões e por isso andei à torta e à direita em clínicas, levei injecções e tomei vários banhos de comprimidos, começou por detalhar, mais adiante, Djamila tranquilizou os fãs e assegurou que no momento encontra-se em recuperação e que inclusive voltou às atividades laborais. Se gostaste do vídeo se inscreva no canal e deixe o teu like para ajudar o canal a crescer.